O pessoal está falando o seguinte, eu vi alguns comentários aqui sobre MayCode, uns caras falaram assim, o MayCode que colocou ela no top 1, ela não admite isso? Então, realmente no dia que eu fui lá, realmente eu voltei pro top 1, já tinha pego outras vezes, não desmereço e não falo o contrário, mas o MayCode também pegou uma porcentagem das minhas vendas. As meninas que vão lá, ele também está pegando porcentagem. Entendi. E foi tudo combinado, bonitinho, tanto é que foi combinado até a questão da gente não se beijar em live, ele combinou que não queria. Na primeira vez que eu fui lá, a gente ficou trocando uma ideia, uma ideia, ele falou que ele estava mal pelo fim do casamento e tal. Gostei muito de conhecer a pessoa dele, tanto é que topei outras vezes lá, querendo ou não, também por causa disso. Só que me ajudou sim, só que não mantém. Tipo, só o fato de ir, beleza. Dá um hype momentâneo, dá um hype e ajuda. Até porque o top da privacy, ele é diário. Ele não é, tipo, semanal, ele não é mensal. Se alguma menina algum dia faturar mais do que eu, ela vai pro top 1. Entendi. Porque ele é diário, é de venda diária, entendeu? Então, tipo, se eu não, querendo ou não, não fazer outros trabalhos, também não... Tem que se mantendo. Tem que se mantendo. Por isso tu fez essa inovada que tu falou, conteúdo todo dia. É, tanto é que, se eu não me engano, foi até o... Me disseram, não sei se é verdade. Foi o Ruyter que deu essa ideia, não sei se foi pra ele ou não sei se foi pra outra pessoa. De levar as meninas e, tipo, o que pegar de porcentagem de venda, o que pegar de venda no dia, fechar porcentagem. Entendi, entendi. Como que foi que ele entrou em contato? Ele que mandou mensagem? Foi, foi ele. Ele mandou adiante no Instagram? Foi. Deixa eu até ver o que que ele mandou. Ixi, vamos ver o que que... O Sr. May Kod esteve aqui. O Sr. May Kod, nosso brother, é muito top. Vamos ver o que a galera tá falando aqui, ó. Ó, os caras, vou até clipar essa. Pessoal tá com o dedinho assim. Eu não duvido. Ó, os caras, eu não duvido. O Ruyter é o mais 171. Coitado do Ruyter, galera. O que que é isso? Pelo amor de Deus. Ó, ele está avaliando ali, vamos ver. Vamos ver o que Mari está caçando. Aqui, ó. Não, era só conversa com ele. Foi realmente ele que iniciou a conversa com mim. É, ele que chamou aqui. Dia 28 de maio. Sim. E aí, moça, suave. Moça. É tudo combinado. Eu tô incrível, apesar do frio. Eu tô incrível, eu sempre tô incrível. Eu sempre tô incrível. Boa. Aí, ó. Quero fazer uma live contigo. Legal, legal. E aí, vocês combinaram? Aí, você foi até lá um dia? Sim. Foi o dia que você foi sozinha nesse primeiro dia ou não? Eu fui, acho que, sozinha no primeiro. Aí, no segundo, eu fui com a Fer, que a gente foi pra balada. Não lembrou certo, mas no primeiro dia eu fui sozinha. Eu lembro que ele tava até bem nervoso. E aí, ele me chamou. Aí, no segundo dia, acho que ele veio falando da porcentagem. E mandei tudo bonitinho, tudo certinho. E, querendo ou não, não descredibilizo que, realmente, ali foi uma vitrine. Que eu estava exposta pra muitas pessoas que foram lá. Muita gente, ele tá bombado no Twitch. É, e, querendo ou não, foi um... Por mais que a gente resenhou e curtiu ele, foi um benefício mútuo. Porque, querendo ou não, ele pegou live pics, pegou um monte de coisa. Então, tipo, eu ganhei, fora a porcentagem também que ele pegou das minhas vendas. Então, eu ganhei com ele e ele também ganhou. Claro, o negócio. Exatamente. E a galera ganhou com entretenimento. Todo mundo curtiu. E tudo que ele combinou comigo, tipo, ele falou que ele não queria beijar em live. E eu falei, mano, tranquilo. Ele ficou mais falando da gente se provocar e tal. Pra, tipo, gerar realmente esse entretenimento e essa curiosidade da galera. E eu realmente respeitei. Tanto é que, tipo, a gente até acabou ficando, tipo, só de beijinho por trás das câmeras. E, tipo, não... Não fiquei, tipo, querendo pá nada e tal. Foi uma pessoa que eu... Tinha criado um carinho muito grande. E não descredibilizo. Não falo que não foi graças a ele, realmente. Eu ter pego o top 1 na... Acho que foi na... Eu fui na quinta. Aí eu peguei o top 1 na sexta. Realmente foi ele que me ajudou. Só que ele também ganhou em cima disso. Foi uma... Legal, foi uma troca. A galera tava mandando tanto live pics na live que eu fiz com ele. Que, tipo, não dava nem tempo de acompanhar. Live pics tava a 10 reais. E, tipo, realmente foi muito legal. Porque, tipo, os dois ganharam em cima disso, sabe? O que os meninos ficavam mandando? Ficavam mandando só besteira. Ou elogiando, ou falando que é fã. Ou pedindo pro Gmail o nome da galera. Tipo, a cada live pics que mandava. Foi muito legal. A experiência... Vamos lá, então. Naquele dia, a experiência foi muito legal. Tanto é que, não à toa, que eu topei outras vezes. Entendi, entendi. Rolou depois uma situação que teve um estressinho com outra pessoa. Não foi com ele. Mas... Eu só topei de novo. Porque, tipo, realmente tinha sido muito da hora. A resenha tinha sido muito bacana. Ele tinha sido uma pessoa, tipo, incrível comigo. Tanto é que no dia que a gente finalizou a primeira live, a gente ficou conversando por horas. Tipo, não rolou nada demais entre a gente. É... Peraí, não rolou nada demais? O que você quer dizer? A gente não transou. Tá. Mas umas bitoquinhas... A bitoquinha rolou. A bitoquinha rolou. Claro. Ele só pediu pra não ser em live. Claro. Também ninguém... Não dá pra ser aguentado. Todo mundo é filho de Deus também, né? E aí... Nem fala nada. Não é, Mousquetão? Também, irmão. Olha os caras falando que ele é fraco. Não, não é nem questão de ser fraco. É questão que, tipo... Como tinha sido muito recente a questão da Cris, da ex-esposa dele, e ele tinha pedido pra... Eu vi que ele não tava legal. Eu falei, cara, querendo ou não, por mais que, tipo... Beleza, eu sou a personificação de, tipo... Muitas vezes que os caras querem, tipo... Em uma mulher, siliconada, gosta de sexo, piriri, parará. E investi. Fiz um investimento alto nisso. Não à toa que eu tenho 14 cirurgias plásticas. Caraca. Tenho 14 cirurgias plásticas. Em qual lugares do corpo? Foi mais no corpo. No rosto eu tenho rinoplastia. Outro plástico. E fiz uma cirurgiazinha pra subir um pouquinho a boca, que minha boca era meio caidinha. É... Mas a rinoplastia eu fiz. E... No rosto eu mexi não tanto. Tanto é que chegou uma hora que eu percebi que eu tava perdendo a mão, assim, em... Em harmonização. Tava volumizando demais. Aí eu... Reduzi um pouquinho e tirei a harmonização facial. Mas... Como eu percebi que ele, tipo, não tava legal assim, eu falei, véi, eu nem vou forçar. Porque, tipo, vai que fica uma situação chata, entendeu? É, tem que ser natural também, né? É, e... Tanto é que a gente se conheceu no dia. Ficou trocando ideia, a maior cota. Tipo, ele falou, cara, eu não esperava que você fosse tão gente boa do jeito que você é. Tipo, trocar ideia com a linha boa. Resumindo, você estava afim de mei-code e ele não quis. Ele deu pra trás. Na verdade, eu... Mei-code, mei-code. Acontece. Nem todo mundo está num bom dia. É, é que eu fiquei um pouco chateada com as situações que aconteceram. É... Você disse posterior. Posterior. Posterior a isso. Eu fiquei um tanto quanto chateada. Foi o lance que a Fer comentou ontem? Foi. Foi. Porque eu senti que pessoas foram lá mais pra tentar me humilhar do que pra trocar uma ideia bacana. Tanto é que a Fernanda até comentou aqui. Eu vi que ela estava vendo... Chegando mensagem de outras pessoas. E aí... Eu não sei realmente qual que foi o intuito da pessoa. Depois eu vi uma live dessa... Tanto é que se eu soubesse do personagem que a pessoa representa na internet... Antes de ter ido, ninguém tinha comentado nada que ia ter o queridão e a outra pessoa. Muito provavelmente eu não teria ido. Se eu soubesse desse personagem mais estilo Sigma e tal. Porque eu estava realmente indo ali pra trocar uma ideia na moral. Fui pela resenha. Igual eu vim aqui... A gente vem disposto a rolar o que... Resenhar, é isso. Exato. A gente vem pra trocar ideia, pra resenhar e tal. E eu já sou acostumada em podcast há muito tempo e tal. E eu percebi realmente alguns comentários muito... Muito... Realmente querendo me ofender. Querendo, tipo... Ritar, tipo, pra... Você disse que estavam além da brincadeira? Tava. Você disse que você sentiu uma maldade? Tava. É... Porque... Tanto é que a galera tá se baseando muito em corte. Foi da hora que eu perdi a linha. Você chegou a perder a linha? Eu perdi a linha depois... Depois de muito tempo. Depois de horas. Eu já tinha saído da live pra chorar. De tão pesado que tava sendo emocionalmente. Mas o que estavam falando lá... O Maycott até viu isso. Na hora que ele tava saindo do banheiro. Eu tava lá no quarto chorando. Eu fui... Eu saí da live pra... Até pra desfartar. Pra realmente chorar. Mas era... Chorou pelos olhos mesmo? Era chorou pelos olhos. Não era de tesão, não. Era de insatisfação mesmo. Então tava pesado, hein? Tava, tava. O que os caras estavam falando aqui? Eu vou até colocar... Vou colocar corte. Que eu achei no YouTube. Porque é muito fácil a galera se basear em corte. Tipo, que eu... Na hora que eu estourei... É... Porque eu já tinha até falado pra pessoa. Tipo, eu tava percebendo nos comentários maldosos. Mas por respeito ao Maycott e a live também pra não pesar. Tá. Eu fui lá e falei, véi... Eu vou... Eu vou dar uma desbaratinada. Eu tô percebendo nos comentários, tipo... Realmente pra me atacar. Mas eu vou... Eu vou segurar a onda. Eu vou segurar o reggae. Por respeito ao Maycott. E por respeito também à galera da live. Tanto é que a própria galera da live já tava pesando. Falando que ele... Que ele tava, tipo... Realmente pesando. Que tava percebendo que ele tava... Que ele tava exagerando. Tanto é que ele veio me pedir umas desculpinhas esfarrapadas. Porque no meu ponto de vista realmente foi desculpa esfarrapada. Porque ele só veio pedir desculpa depois que a galera da live falou. Antes da galera da live falar. Ninguém tinha falado nada. Entendeu? Passou do ponto, né? É. Passou muito do ponto. Passou muito do ponto. E não... E... Até a pessoa, tipo... Tenta apagar essa imagem de Sigma. Só que vive fazendo live com criadora de conteúdo. Eu não fui a primeira. Aí eu fico pensando. Se realmente é tão... Tipo... Ah, não gosta. Por que que tá fazendo live direto com criadora de conteúdo? Porque se você não gosta. Se você não quer aliar a sua imagem a alguma coisa. Você tem todo o direito. Você tem todo o direito de não concordar e tudo mais. Mas agora. Eu... Eu estaria, no caso. Pagando, tipo... Pra tá lá na vitrine. Eu vou pagar pra ser humilhada. A pessoa tava realmente querendo me humilhar. E deu pra perceber. Tanto é que depois eu fui ver. Até, tipo, corte da... Live da pessoa. A pessoa falou que... Ah, não. Vou deixar esse assunto morrer. Só que ficou fazendo vídeo reagindo. A... A... A um momento que, tipo... Da treta. E eu tava segurando o reggae há muito tempo. Há muito tempo. A pessoa sabe disso. A pessoa sabe disso. É... Tanto é que, tipo... Depois não rolou mais de cena na live do MayCode depois. Não, não. Isso aí não... Ficou meio um clima meio tensa. É, ficou. Ficou... A live inteira ficou tensa. Eu fiquei três horas aguentando aquilo lá. Tanto é que chegou uma hora que eu... Eu tinha saído... No dia foi a segunda vez que eu saí com o Negão. Aí o MayCode me chamou em cima da hora. É... Falou, não. Vem pra live hoje e tal. Foi no dia que ele... Que ele foi desmanido da Twitch. E eu falei, olha... Eu... Eu... Querendo ou não que o Negão também é job. Porque ele deixa gravar e tal. Eu falei, olha. Tô indo pra um job. Não quis dar muitos detalhes do que tava acontecendo. Até porque eu não... Não livo detalhes muito da minha vida pessoal. É... E eu falei, olha. Eu tô indo pra um job. E, tipo... Depois eu posso ir. Ele queria que eu cancelasse. E pra mim... Eu posso, tipo... Marcar uma coisa com você. Marquei aqui. Se alguém chegasse hoje e me oferecesse cem mil pra eu sair com a pessoa. Eu não iria sair. Porque eu... Eu tenho a questão do meu comprometimento. E aí eu falei, olha. Eu não vou cancelar porque eu me comprometi com a pessoa. É... Ah, não. Aí o MayCode falou, não. Cancela que você vai ganhar mais dinheiro vindo aqui e tal, tal, tal. Falei, olha. Eu posso ir depois. É... Cancelar meu compromisso eu não vou. Ele, não. Beleza. A gente fechou assim. Cheguei lá numa boa. Ele não me falou quem ia estar. Talvez se eu... Se ele tivesse me falado que eu... O escopo, como é que seria? Que a pessoa estaria lá. E eu tivesse feito uma mínima pesquisa na internet. Muito provavelmente eu não estaria lá. Eu ia falar, olha, MayCode. Eu acho que... Talvez numa outra situação. Talvez num outro dia. Tipo... Se eu tivesse feito uma pesquisa mínima. Eu não conhecia a pessoa. Tanto é que... Eu... Eu só... Tipo... Eu achava que a pessoa... Que a pessoa estava lá acompanhando o queridão. Eu achei que era talvez até um acompanhante do queridão. Por causa do fato dele ser PCD. Normalmente essa galera, tipo... Exige um pouco mais de... Um auxílio. De ter alguém do lado, às vezes, dando um auxílio e tal. Eu achei que ele era um acompanhante do queridão. Eu não sabia quem ele era. Eu não tinha a mínima noção. Se eu tivesse feito uma pesquisa mínima na internet, não teria associado. Muito provavelmente ele também, se soubesse que ia rolar toda a situação. Não sei se teria associado a imagem ou não. Não tenho nada contra ele. Eu não desejo nada de mal contra ele. Muito pelo contrário dele, parece, contra mim. Tanto é que ele... Eu senti que ele tentou incitar, assim... Incitar e incentivar um bullying comigo na internet. Porque, tipo... Ele deu... Deu... Republicar nas paradas no... No TikTok. Gravou vídeo reagindo e tal. Sendo que ele falou que... Quando aconteceu, pra você ter noção... Eu cheguei em casa chorando. Eu cheguei em casa chorando da carga emocional que foi. Foi muito complicado pra mim no dia. Porque, tipo... Se a pessoa não concorda com o meu trampo e tal... Beleza. Não tô brigando com ninguém. Tipo... Cada um faz o que quiser, entendeu? Só que, tipo... Realmente ficar... Sabe? E, tipo... Eu... Eu me senti muito desconfortável com muitas falas. Com muitas coisas. E, tipo... Tava tentando segurar o reggae. Eu tentei segurar o reggae por muito tempo. Só que daí, no final... Tava, tipo... Um papo que... É... Ia todo mundo pra balada. Eu nem sabia que ia rolar essa balada. E aí... O... Parece que o Maykod não queria que o queridão fosse. Só que o queridão, querendo ou não... Ele tava tendo uma... 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 Um dia ali que ele provavelmente nunca teve na vida dele. Porque, querendo ou não... Ele não é acostumado a passar por isso. Tanto é que ele agradeceu a gente depois. Quando a gente foi pro estacionamento, ele foi pro carro e tal. Agradeceu o Maykod pela oportunidade. Deu pra ver que ele ficou muito feliz. Ele chorou de felicidade depois. Então, eu entendo o lado dele. Também. Apesar de, tipo... Sentir que... No dia ele tava afim de que rolasse mais coisas que não iriam rolar. É... E eu senti que... Pessoas ficaram incentivando a rolar coisas que eu não tava... Eu não tava... Disposta a rolar ali naquele momento, sabe? E eu tenho todo o direito. Eu tenho todo o direito de... Só não tá afim. Apesar de ser meu... De eu trabalhar com o programa... É... Eu não sou obrigada a fazer. Você pode querer ou não. Exato. Já era. E... Aí eu tava sentindo que estavam forçando demais uma coisa que eu não tava confortável. É... Falando de... Que, tipo... Ah, eu tinha que beijar. Que era o meu trabalho. Tanto é que eu... Eu peguei corte do YouTube. E, tipo... Se vocês quiserem, eu posso até mostrar. Mas eu acho que não... Não vem ao caso. Eu vou fazer vocês fazerem umas pauses. Não. Eu não quero. Eu não quero. Nada. Assim, nada. Nada. Não quero. Tá tranquila. É. Ele é na vida dele. Ele é na minha. O que aconteceu, aconteceu. Tanto é que eu... Eu fiquei muito desconfortável. Porque pareceu que ele realmente tentou incitar um bullying comigo. Porque os fãs dele derrubaram duas contas minhas. No Instagram. Derrubaram duas contas minhas. E eu, tipo, não tentei... Eu tentei não levar hate nenhum pra ele. Quanto... Quando eu postei uns stories... Eu postei três stories comentando sobre a situação no Insta. O Meikod veio me falando... Olha, apaga isso e tal. Falei, tá bom. Eu vou tentar não incitar hate pra ninguém. Vou tentar não incentivar da galera ir hateando ninguém. Porque fizeram isso comigo. Eu senti que fizeram, sim, isso comigo. E não tinha necessidade. Porque eu tava lá, realmente, tipo, numa bola. Olha, pra você ficar mais feliz agora. Pra você ficar mais calma. Agora que você já desabafou. Eu tô super calma. Eu vou te dar um presente. Eita. Presente misterioso. Eu vou te presentear. Olha só. Depois da bad vibe aí. Galera, não é o que vocês estão pensando, tá? Não é o que vocês estão pensando. Bom... É de dia dos namorados isso? É de dia dos namorados. Tô te dando de dia dos namorados. Quer namorar comigo, Mari? Nossa? Assim? Em um live? Ele tem muito experiência. Você não vai ter esse homem? Sim. Não, eu sou um cara liberal. Eu sou um cara aberto. A gente pode... A gente pode pensar no assunto. Vê se você gosta primeiro do presente. Tá bom. Que vibrador, galera. Para de falar besteira. Que é isso, mano. Pelo amor de Deus. Vou te... A gente pode pensar no assunto.